Atena Vou fazer algumas coletinhas Esse aqui mesmo Vamo que vamo Vou Mas o Lívia conta como Aô Atena aqui não é OP não Nem pouco OP não Show de bola Show de bola Atena O Ramon sentado lá no fundo Sete A gente fala sete, eu falo sete Eu falo sete Atena 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 Beleza Tranquilinho Tranquilão Atena 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 Arranca! Vá! Todos os tempos, não adoram a competição... Não creio! Paraná... Muito obrigado! Especialmente, por favor. Paraná compara o mesmo ganho! São os mesmos seguidores. Especialmente por favor! E compartilhe a soldação, para verdade! Seja trabalho! Vou pegar o Jikenso. Pronto! ья związou não que em isso que é isso que a gente a isso E aí Eu fui ter um combo aqui cara, eu sabia fazer um combo da hora do Ken, eu tinha que relembrar Eu fui jogar assim, dando treinada antes, mas tinha um combo da hora Vou tentar relembrar aqui, vou tentar fazer pra ver Ele faz um negocinho que desce, dá uma hora de novo, acho que é Opa, tomei Deixou o peitão de pombo Peito de pombo Não era isso Não era de me estourar a barra pra fazer Esse cancel é muito bom Muito OP aqui, viu Você ganha O Shin não precisa falar nada, né Que ele é OP em todos os KOFs mesmo Toma aí, tem um tom de pombo também Oh meu Deus O seu careto do Ken, cara, é os dois Acho que é O que é isso? 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 É assim mesmo Nossa vai é um sangue, hein Rapaz Vai uma lapa Uma coxinha dessa vez Uma coxinha dessa vez O que é isso? Lapa O que é isso? O que é isso? Ai, por favor Esse é que tem uma boa Oh, beleza! Não! A gente faz um negócio e não sai! É ruim pra fazer diagonal aqui no controller Xbox, mas ele não tem um diagonal, é estranho! Pronto! 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 Palabra! Pronto! Pronto! O que é isso? Opa! Opa! Não dá pra ficar batendo aqui, mas não sei como é que faz. Ai, vai embora, vai embora Billy. Não dá pra ficar batendo. 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 Selec the order. Selec the order. A CIDADE NO BRASIL 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 Errei tudo o combo ali mano, né É com 3 barra na verdade e vou fazer muita coisa né, mas é ruim com 5 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau! 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 O que o diabo? Pode crer, tem um combinho aqui Esqueci minha sa... pode crer esquecendo a guardia dá pra fazer dois hits aqui tem mais pra estourar a barra complicado pro cara defender o cara não souber ele não vai defender embaixo entendo agora bem não 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 mas não 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 é Ah não! Não lembro se dá para fazer. Show! Show, Brima! Show! 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 Ah, esquivou, caralho! Ele não tinha como escapar ele não, loiro. Que da mãe! Tinha uma barra, né, Benimara? Não! Winner! Tá da 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 daaaaaam. Select the order. Já tem, né, velho. . . . Caralho, cara chato! Ai, eu não fiz, mano Mano, é foda E aí, eu cheguei Opa, opa E aí Calma, calma! Calma! Eu não tinha feito o secreto! Será que não fez o secreto? Achei que não sai no secreto ali nesse negócio! Ficção especial normal mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 whilea sua só mais uma vezassa marina 10 12 Aê! 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 Vem! Vem! Ash! Falo vem vem e bosta me arregaça! Hehehe Go! Vem 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 vem! Jesus... Jorge! Pegar no canto! Pegou a sua! Aê! Não vai deixar... Aê! Aleluia! Vem! Aê! Não deu, né? Não deu. Ah, lascou! O meu irmão... Não tem nada! Como vem? E o que? O que mais? Você já é o seu tamanho e o seu papel não tem nada! Deixa eu encontrar um lado, não tem nada! Ou seja, você já está indo ao lado! Lá vocês estão indo ao lado da rua! E nada! E nada! Se eu consigo ganhar com o Shin, acho que é meio difícil. É meio difícil mesmo. Caralho! Toma a lancha daqui perto de mim, porra! Que que aconteceu ali, velho? Eu não entendi que foi nada! Que que é isso, mano? O bagulho bugou? Tava na minha frente, tava de costas, eu não entendi que foi porra nenhuma ali. O jogo quando quer roubar a gente, velho? Não tem jeito, não. Continua? Desgraçado esse Ash, né mano? Caraca! Seleque sua característica. A cores tradicionais mesmo. Seleque a ordem. Comenta a legislação, que você vai deixar do que você vai conseguir. Seleque-se, um British! Ah, não tem jeito, não tem jeito de você. Seleque-se, bandeira! Não sei como pegar ele, acho que é foda. Miserável, miserável. Não pode errar não. Vídeo especial não saiu, é foda, né? Vagabundo, segura! Vagabundo! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.